A Indonésia é composta por mais de 17 mil ilhas que formam o maior arquipélago do mundo, com território transcontinental ficando entre a Ásia e a Oceania. Com mais de 250 milhões de habitantes, extremamente populosa e diversa, a Indonésia vive o contraste da abundante riqueza de recursos naturais e uma população em baixa renda. Aqui o amor de Cristo tem alcançado crianças e adolescentes que viviam em situação de risco por meio da Casa Lar, trabalho missionário que existe há 24 anos. As crianças frequentam a escola regular, mas em casa aprendem sobre os princípios da fé cristã e sobre Deus como um pai que ama e cuida delas, independente da circunstância. Na Casa Lar, o missionário Dorivan, ou Papa e Dodô, como ele é chamado pelas crianças, vive o desafio diário de manter o espaço somente com ofertas e doações. Com tantos filhos assim, a Casa Lar não oferece luxo, mas também não tem falta daquilo que é mais importante, o amor e o cuidado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto